MÚSICA 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 Ó galera, boa tarde Estamos aqui parados aqui na Castelo Branco AM 59 Caminhão do Miguel Deu problema aí Vamos ver se nós resolvemos o problema aí Travou a A campana Travou as campanas As campanas na Os patinhos na campana Travou tudo aqui, vamos ver se nós O que nós faz aqui AM 59 da Castelo Sentido interior aí Vamos mexer aqui, ver se nós Resolve o que é Rio de Ligue, beleza? Vai passar uma graxinha no bicho aí Vai passar uma graxinha aí Rapaz, é pura bucha hein Pura graça A vida é assim mesmo Ainda bem que vai precisar tirar o pneu Vai tirar só a roda inteira né Vai tirar a roda inteira Vai tirar o pneu É bem melhor né Pura bucha hein A boca não é boa não A boca não é boa A boca não é boa Pra quem acha que a vida do motorista é fácil Tem uns momentos bons Mas tem uns momentos também que é só B.O. Tá tirando o rolamento aí pessoal Tirando o rolamento do A ponta do eixo aí Pra poder arrancar a roda fora E tirar a campana que travou lá dentro Campana na Patim Travou na campana lá e Pura a bocha hein Tá melhor Tá melhor Tá melhor Tchau 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 Deixa eu colocar o outro aí, pra empurrar ele. Esquisito, né? Eu tô achando muito estranho, tá? É uma mente que vem pra fora, assim. Né? É verdade. Mas não tá ruim, ó. Rolamento. Enrustiu. Sim, não deu nada. Foi só o patinho, mano. Ó, pessoal. Já tirou já o patinho. Agora é só... Agora a gente tirou. Agora é só o patinho. 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 Não dá pra gente fazer. Tá vendo? Já tá vendo? Vou apoiar isso não, vou apoiar isso aí Eu não estou orando. Vamos lá. 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 Vamos lá.